o salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no vídeo está jogando de Liu Bei eu espero que vocês gostem acabei caindo com a Joy uma seguidora do canal aqui cara se tu me trolar vai tomar report na live vai ficar uma semana sem poder me assistir minha live em Joy então espero que jogue bem faça boa e rapaziada não esquece deixa o like não se inscreve no canal na humilda comenta aqui se você gostar desse vídeo Liu Bei tá muito forte nosso time tá full papel mano os caras tem um arto a gente não tem ninguém um arto mandar o Kiao né dois heróis ali que vai tancar demais mandar o Kiao por conta da build o arto porque é tank of guerreiro né então ele consegue causar muito dano consegue segurar muito o jogo mas ele tá contra um fuse né o early game dele não vai ser tão fácil mas é isso vamos tentar ganhar esse jogo bem rápido porque quanto mais essa partida demorar pior pra gente fica tá eu vou direto para o meu red vou fazer red vou fazer blue e acabar no atirador gancai no level 4 não sei se vai dar alguma coisa espero que dê senão vou só perder meu tempo deixou bora hum tô contra o Libai mano o Libai é bolado vai só bater não para se parar tu vai perder a rota nossa mano não pode parar pô fuso quando tomar essa playzinha assim pressionado começa a bater não para mais senão a gente vai perder a rota de insta já vai ficar preso na toa agora complicado o artozão é muito chato mano e tomar cuidado com o arto mas toma gap para isso você nem imagina o quão forte o arto é né o quão forte o arto é por conta da passiva dele recupera a vida tá morto e eu acho que ela gastou ela falei e tomou gap mano e passiva do arto recupera a vida fora de batalha então é muito difícil você conseguir causar dano nele tipo daí tu para você volta causa o dano de novo para a volta pegou visão e e é bom mano eu vou testar uma botinha no meu bem eu espero que eu não trole tá essa bota é bota de defesa física eu sei que o meu bem precisa de ataque mas essa bota aqui tá dando muito bom em alguns janglers mano então eu vou testar ele também e a maquete faz bota de defesa física em jungle alguns cara alguns quando necessário sim e como eu não quero tomar gap no early game por o bem então e já sabe né e os morreram de novo e aí e aí e aí eu imaginei que ele queria outra em mim Ligou a visão porque a botinha de defesa é física Por conta disso Ele nem causou dano em mim, mano, na hora que eu lutei É bizarro, mano, é bizarro como o New Bay é versátil, tá ligado? Muito forte, mano, esse selva aqui tá muito forte Hum, o cara chegou lá Matei ainda, Tamek Tá bom, então Emociona não Beleza, eu e a base, mano, mas acho que eu vou direto selva e depois eu vou base Se eu tivesse com qualquer outra bota ali, eu teria morrido, tá? Uma porque a Gonçul ia causar muito dano em mim O Libai gancou e fez play em mim Simplesmente ia morrer, mano Dá pra levar aqui Cara, tu tava na moita esperando Que isso, Fuzzy? Caraca, mano, o que o Fuzzy tá fazendo lá em cima, velho? Caraca, mano, o Fuzzy foi lá pra cima Ah, mano, tá de sacanagem, velho Caraca, e a Mai não matou ainda, pô Caraca, mano Pô, mano, e a Mai ainda não matou o cara, velho Ainda morreu pro cara, pô Você viu o tanto que eu tenho aqui, chat? 5K, moleque Claro que 3K foi de dano mágico, né? Mas outros 2K, que eu tava sem vida Foi de Libai, mano Cara, muito forte essa bota Caraca, fiz um V2, quase matei os dois, mano Meu farm tá bem menor que o do Libai Agora que a Mai não matou Ixi, tomou outro gap O Fuzzy vai ficar no split, mano Isso tá bom Beleza Quase acabando esse item Assim que eu acabar machado Vou direto pra Apocalipse Aí fechou a build, mano Apocalipse, Machado e Adaga de Lâmpago Dá muito bom Ah, desculpa, hein Se estiver em perigo, basta me chamar Acho que vai rolar uma fight aqui, mano Acho que vai rolar uma fight aqui, mano Ó, o Fuzzy chegou aqui, salvou ela Dá-lhe, mano Jogaram muito esses dois aqui, tá? Beleza Agora eu vou pra Apocalipse Agora eu já não tomo mais gap Eu posso ir pra bota aqui, ó De resistência Ou até mesmo bota de attack speed Mas como eu já tenho attack speed Eu tenho sustain Eu tenho defesa Agora eu já não preciso mais daquela bota lá De furtividade Agora eu posso fazer bota de resistência Onde eu vou tomar menos controle Isso é bom pra mim Tem uma down kill Tem uma... Tem o Libai Que dá controle da segunda skill Tem o Han Que é a nova maga, né? É um bom gapzinho ali, né? Dá pra gente matar isso certo Não dá, não? Não dá, não? Isso já tá bem forte Mas é muito difícil de eu moer agora, né? A alma divina do pássaro azul Que nos guia em direção ao futuro Mano... Caraca, você dá pro que alta troll, mano É Lorde, né? Lordezinho, Lordezinho Mas ela sempre persiste Dissipando Não queria gastar meu punir Pegar o Blue, mano Se estiver em perigo Basta me chamar Dissipando Disapareça, pesadelo Quantas ruas lotadas Qualquer um poderia ser a não escolher Um de nós Você abasteu o inimigo Do seu lado, mano Eu tô muito forte Atravessão do céu O aliado foi abatido Um mundo sem sonhos É como uma montanha sem árvores ou vales Bem menos bonito Ela me dá muito dano Não consigo enxergar nela Por causa da mobilidade dela Ai, mano Morri pra torre, pô DJ Caraca, eu até tanquei ali o Libai, mano Mas morri pra torre Pra torre não, né? Pagou o sulinho Ela me marcou Dá ali É isso, chat Partidinha foi bem clean Foi um ace De creme Eu que a Da Okal não vai segurar Isso aí sozinho Então a hora que os caras Subirem ali em cima Já vai tomar um gap Vai morrer E a gente vai conseguir Dar GG, mano Dá ali Focando base 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 Boa Mano, o Libai Ele é muito forte É claro que eu caí No time favorável também, né? Suporte jogou muito bem Atirador jogou muito bem Então deu um espaço de crescimento pra mim Foi muito bom Mas vocês podem ver que ele tanca demais Ele causa muito dano Suporte inimigo ali foi derretido Com dois itens, pronto E dá ali, pô 8.0 6.3 6.3.4 49k de dano O que mais tanquei da partida Já imaginava isso, mano E é isso Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Faz a boa Não esquece Valeu E é nóis E é nóis